E aí galera, aqui é o Jorge do Descobrindo América Bom, eu tô aqui só pra fazer uma entradinha desse vídeo que vocês vão ver agora Que é uma dívida que a gente tinha, que é a loja de Airsoft Pro pessoal que gosta de Airsoft aí no Brasil Curte Airsoft e queria ver uma loja Essa loja não é... eu tava pensando na hora que eu fiz o vídeo lá na hora No local, eu tava pensando que era bem barato e tal E é bem barato em relação ao Brasil Mas eu já achei coisa mais barata aqui Depois eu faço outro vídeo pra vocês E aproveitar pra dar uma força naquela campanha lá Ajuda a gente a chegar aos mil inscritos aí pra fazer o Hangout aí Se Deus quiser, semana que vem ou na outra semana Com o pessoal lá do GPS Tube, lá com o Cristiano do GPS Tube Valeu? Se tiver alguma dúvida de negócio de mala, embala-mala Lá em Orlando, se você vier visitar aqui Também procura ele lá, o Cristiano do GPS Tube Abração, a gente vai ficando por aqui Fica com o vídeo aí, tchau, tchau Fica com o vídeo aí, tchau, tchau E aí galera, chegamos aqui, já tá meio tarde A gente chegou aqui na loja de Airsoft pra fazer o videozinho de Airsoft Eu não sei se o cara vai deixar eu filmar, vou tentar falar com ele lá Foi uma que eu peguei aqui, perto de casa Não é tão pertinho assim Mas é perto E ali ó Welcome to West Tampa Não é tão perto assim, né? Mas, que seja A gente veio aqui pra fazer o vídeo, vou tentar lá falar com ele E dona Nascimento, dona Nascimento fazendo make Eu tô cantando Eu vou falar com ele lá pra ver se ele deixa a gente filmar dentro da loja dele lá A gente vai filmar aquela loja ali, se ele deixar Alternative Sports Ele vende produto de Airsoft O vídeo que eu tinha prometido pra vocês aí Esse é um tipo de investimento que eu digo que a gente faz, né? A gente pega o carro e vai pra longe Aqui não é tão perto de casa É perto, mas não é tão perto não Tem um outro vídeo que a gente vai fazer sobre videogame Num outro lugar É uma hora de carro Então, quer dizer É um investimento que a gente faz aí Pra vocês também Pra gente conhecer que é legal Mas pra vocês também Esse aqui, por exemplo E o outro lá do Uma Hora do Videogame Foram vídeos que a gente falou que ia fazer pra vocês aí A gente não tá indo lá pra visitar e aproveita e faz o vídeo Não, a gente tá indo lá pra fazer um vídeo E aproveitar pra visitar Valeu? Abração Vamos ver se ele deixa Tchau, tchau E aí, galera? A gente tá aqui na Alternative Sports My pronunciation is good? Alternative Sports A gente tá aqui na Alternative Sports Em Tampa West Tampa, right? West Tampa E a gente tá aqui com o Sam Que tá responsável pela loja hoje Mas a gente vai dar uma mostrada pra vocês aqui rápido Na loja Pra vocês verem o que que é Eu tenho uma parede aqui só de Airsoft, galera E pra vocês verem o preço aqui Sam, how your most expensive gun? Machine or something You can get up to like two grand, two thousand Two thousand is the most expensive Do you have one here? The most expensive one I got is This one right here, five hundred Essa é a mais cara, galera Five hundred? Yeah Quinhentos dólares Quinhentos dólares e é uma What the brand? G&G Oh, G&G É uma G&G Uma Oh, my Lord You get it Então, essa é quinhentos dólares Pega aí do Nascimento A senhora Nascimento vai pegar lá Olha o tamanho da arma comparada com a senhora Nascimento Nada mesmo Bota no teu lado só pra ele ver o tamanho da arma O tamanho, galera O tamanho da arma How big this thing Is full metal? Yes Full metal é um pouquinho pesado, não? Esse metal How many kilograms? About pounds Pounds? Uh, probably 15 15 pounds 15 pounds More or less 7.5 kilos More or less 7,5 kilos Ela é Full metal Automatic Shot by shot And then And three shots Não, não é o que? Sem maior. Somente sem automática. E aqui tem as M4 M4 Tem todas as M4s aqui galera 268 E qual é a mais barata? Qual é a mais barata galera? Eu quero dizer Rifle Essa é por cerca de 200 dólares 200 dólares galera É uma Combat Machine G&G também G&G Full Metal? Não, ABS E essa é Gas Gas Blowback Essa é GBB Gas Blowback André Teixeira E o Luiz Raider É uma GBB 200 Pratas 200 Pratas 200 dólares Uma GBB ABS ABS Outside Full Metal Inside GBB com Gas 200 dólares Vocês podem ver que não é tão caro assim né? E aqui tu vê uma 259 E aqui tu vê uma 259 Então é simila Simila Full Metal? Sim Full Metal Full Metal Um M4 Um 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 Pesado Elas Um 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 89 lbs, 4.5 kg Essa deve ser mais leve, porque ela não é toda direitiva Mas é uma GBB né? Mais leve E o que você tem para pistols? Para pistols? Então, todas elas são full metal Todas elas são full metal, galera Aqui é uma KWA, 1911 KWA Tokyo Marui Oh, Tokyo Marui Aqui você está Japanese Tokyo Marui Full Metal GBB? Ah, sim Sim, porque você pode ver aqui A entrada de gás Gás entrou, certo? Sim, gás entrou Oh, gás, refuel, eu não sei Uma GBB Tokyo Marui, quanto? Quanto? Esse aqui é 215 215 dólares Full Metal Senhor e senhora Smith Senhor e senhora Smith Senhor e senhora Smith Ah, meu Deus Oh, meu Deus Full Metal também? Sim Também Full Metal KWA 911 Quanto? Ah, esse aqui é 180 Dólares Full Metal Full Metal KWA E é isso aí E é isso aí O que você tem para As coisas interessantes Para as pessoas Virem aqui também Ah... As coisas interessantes Eu tenho um tracer aqui Ah, ok, um tracer Isso aqui é um... É um... É um traçador, galera Para fazer tiro traçante O Luis Raider já mostrou no canal dele Na verdade isso aqui é um flashlight inside de um tubo, né? Sim Oh... Sorry Eu estou misturando português e inglês todo o tempo Então... Isso aqui é um flashlight dentro de um tubo We have a pipe and a flashlight The transparent pipe, right? Sim Um tubo transparente com um flashlight E ele acende aquela bolinha Com uma bolinha de plástico Lembra do teu interruptor da tua casa? Que fica acesinho a noite? O flash é tão forte que faz esse efeito na hora na bolinha Então ela sai no escuro traçante Quanto é o... 130 130 dólares O flash Esse é o top? Sim Esse é o top, galera É o top 130 dólares O flash Light O ultrassante O tracer Beleza Legal Uma outra Você tem Masks Um... 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 Tecnote Um.. E aí galera Este aqui Esse... Esse é 90 Nin... patent 90 dólares galera essa máscara aqui full face toda fechadinha com a lente bonitinha lá e o red dot do tem red dot do you have red dots here no head dots to make your yeah like this red dot yeah red dot right because yeah i'm i'm from rio janeiro and then i say red because my r is not so good red dot galera quanto é o red dot how much 50 50 50 50 50 dólares o red dot isso aqui é optical one but there is a red dot inside yep red and green ah ok ele tem o o red dot e um green dot e ainda é óptico how much 80 80 dólares tem o red dot tem o o ponto verde e vermelho e tem a ótica junto muito legal a loja galera tem medidores tem tudo aqui tem handguard o que você preferir precisar bateria batteries batteries bateria o que você precisar aqui colete colete estáticos e tal capacetes bolinhas e tudo mais né bullets bull ball do have this kind of a huge bag on this things um i've got this one 10 kg oh so it's 10 kg galera 140 for 10 kg 10 kg e vocês podem ver aqui 140 dólares 10 kg de bolinha 140 dólares and this is point 25 0.25 10 kg de bolinha 0.25 140 dólares é isso aí é um pouquinho da alternativa esportes aqui em tampa eu prometi que ia fazer um vídeo pra vocês o san deixou muito obrigado san obrigado se é outro brasil é e é isso aí vamos ficando por aqui é o senhor nascimento se inscrever no canal da aquele like dá um dislike se não gostou comenta aí que você quer fazer pra frente aí valeu tchau fui tchau 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 t